Uma cadela criou em um bueiro e foi resgatada juntamente com os filhotes pelo Corpo de Bombeiros no fim de semana no bairro Conjunto 5, em Governador Valadares. De acordo com a corporação, os animais foram deixados aos cuidados de uma moradora. Os militares foram acionados novamente nesta segunda-feira, porque a cadela fugiu do local onde foi deixada e retornou com os filhotes para o bueiro. Você vê o que é instinto, né? Por meio de um trabalho estratégico, os militares resgataram os animais e eles foram encaminhados para o centro de controle de zoonoses. Aí, ó, é o mundo animal, né? É o mundo animal dando aí, olha lá, olha lá, dando uma lição de proteção, hein? Hein? É, ensinando aí os humanos, os racionais, os inteligentes, os sabem tudo, que matam a própria espécie. Aí, ó, vão tomando aí aula dos animais, ó. Aí, como é que ela fica quando alguém está segurando o filhotinho? Ó, olha, olha lá, olha, olha. Tem que mostrar isso aí nos tribunais, que as pessoas foram julgadas por crime. Ó, Paulo, você tem que proteger a sua espécie. Ó lá. Belo trabalho dos bombeiros aí, né? Destaque legal essa ocorrência, hein? É para dar uma aliviada na gente também aqui, senão a gente não aguenta não, né, produção?